E aí galera, como é que vocês estão? Eu sou o José Júnior, essa aqui é a Pedrita e essa aqui é a câmera do Pocophone F2 Pro que está filmando esse vídeo neste momento. Microfone do Pocophone. Vamos ver se ele pega a Pedrita respirando bem forte, que ela estava brincando comigo. Não estava me deixando gravar esse vídeo, então ela está aqui aparecendo. É o Pocophone F2 Pro da câmera padrão, não está com open camera e nem nada. E eu vou falar para vocês sobre as câmeras do aparelho, o que eu achei, o que eu já testei, selfies eu já adiantei que não são muito boas, ao menos que estejam nas condições perfeitas de iluminação. Não vou colocar a Gcam ainda, o Gcam vai ser no próximo vídeo, então se você não é inscrito, já considere se inscrever, já deixa o seu like e vamos lá. E agora aqui galera, não está aparecendo o Pocophone porque eu estou gravando o vídeo com ele. Essa aqui é a câmera frontal do Pocophone F2 Pro. Minha iluminação é longe do ideal, tem um ring light só aqui e outro ring light aqui, uma luz atissiva, não tem uma luz principal, não tem uma key light boa. E essa câmera frontal, como eu disse, é um dos pontos fracos deste aparelho. E essa aqui é a gravação de vídeo no ambiente interno, é o microfone dele. Como eu disse, a Pedrita está aqui, ela não está deixando gravar o vídeo. E essa aqui é a Pedrita na câmera frontal do Pocophone F2 Pro. O que vocês acharam? Me digam aí nos comentários. E vamos partir para as fotos, todas as que eu já fiz até agora, o que eu achei. Vou colocar a foto e logo depois vou colocar com zoom para vocês verem a qualidade dos detalhes capturados nos ambientes que eu já fotografei. Esse vídeo vai ser completamente editado, capturado, através do Pocophone F2 Pro e upado para o YouTube também, através do Pocophone F2 Pro. Ele tem um processador Snapdragon 865, que renderiza muito mais rápido do que o meu computador com um i7 e uma placa de vídeo aí já um pouco defasada. Então, vocês me digam nos comentários o que vocês acharam. Essa aqui é a câmera selfie e agora vamos para as fotos, na sequência, vídeo de Gcam. Então, se inscreve aí. Vé, Pepe? Se inscreve aí, galera! Vou começar com o Snorlax. Minha esposa faz artesanato e eu achei esse Snorlax muito legalzinho. Encostadinho aí na caixinha do Pocophone F2 Pro, é claro. E olha só os detalhes. Olha no zoom como que pega certinho a trama da linha, da lã, né? Nossa, velho, muito bom de detalhes para um ambiente mal iluminado. Aqui a sobremesa do nosso jantar do Dia dos Namorados. Achei muito bom. Focou só no da frente, o de trás já está desfocado. Então, foi um desfoque gradual. Deu uma profundidadezinha de campo e a luz estava bem baixa. Então, ficou muito boa também para a luminosidade. O HDR trabalha bem, mas só na foto convencional. Se você clicar lá em 64 megapixels, o HDR não fica direitinho. Conseguiu pegar o sol. Os detalhes do meu Severus Snape também. E como eu já adiantei para vocês no vídeo de unboxing, a selfie é bem meia boca. Mesmo de frente com a janela. Até que a minha cara está bem boa, o meu cabelo. Mas a minha cachorrinha está com detalhes zero. Está bem ruim mesmo. Então, mesmo com a iluminação perfeita, não vai ser a melhor selfie aí. Nem da faixa de preço dele. Olha, eu fiquei até surpreso com essa selfie aqui. Porque pegou bem, mesmo eu estando com o sol bem forte atrás. Olha como que meu rosto ficou bom. Os detalhes estão ok. Não vou colocar a Gcam neste vídeo, porque vai ser o próximo vídeo a Gcam. E olha aí, que legal essa foto, como que ele pegou bem. E mesmo quando eu vou dando zoom, vou aproximando, vou dando um crop. Você ainda vê a Harley Quinn ali bem direitinho na coleira da minha cachorrinha. Os detalhes estão bem bons, a madeira, a grama. Achei bem bacana. Isso aqui, galera, é o print do vídeo em 8K. Beleza? Isso aqui é um print de um vídeo. A exemplo do que o Galaxy S20, S20 Plus, S20 Ultra fazem. Você pode filmar alguma coisa em 8K. E no caso, para cachorrinho, para animais, para crianças brincando. Aí você vai aqui, ó. Aí, 8K. Então, inteligência artificial em 8K. Para fazer o vídeo, HDR, etc. E você vai aqui nessa parte, escorrega até a parte que você quer. E clica ali em tirar o print. E fica com uma foto muito boa. Olha essa foto, bicho. Não dá para acreditar. É bem melhor do que muitas câmeras principais de muito celular. A exemplo do que acontece no S20. Esse aqui é o print que eu mostrei antes. Vou mostrar outros prints que eu tirei com ela brincando, mordendo meu tênis. E olha só. É um print. Ela estava mordendo meu tênis, mexendo a cabeça de um lado para o outro. E no print, fica bacaninha. Olha só. A foto ficou boa. É uma foto que você não vai conseguir capturar. Porque ela estava se mexendo demais. Estava brincando comigo. Olha aí. Pegou ela puxando meu tênis para trás mesmo. Eu correndo atrás dela também. Consegui pegar isso aqui. Enquanto ela afastava, eu ia atrás. Afastava, eu ia atrás. Então, ela estava dando uns pulinhos para trás. Ficou simplesmente animal. Eu achei que o HDR pintou bem a foto. Esse fusca aqui está com uma tinta azul bem clarinho. E ele pintou o azul para um azul bem mais vívido, bem mais legal, bem mais bonito. O detalhe também. Estou dando zoom enquanto eu vou falando. Eu achei muito bacana. Deste lado, repara aqui no paralama com o azul está bem mais clarinho. E o carro inteiro está assim. Ele não pintou o paralama, não sei porquê. Mas o capô ele pintou bem bonito. Inclusive melhor que a Gcam. Que eu só vou mostrar no próximo vídeo. Mas ficou bem bacana, está de detalhes. Aí a Pedrita cansou do nosso passeio. Foi deitar um pouquinho. Aproveitei para fazer umas fotos. Os detalhes estão bem legais. O HDR está bem acertado. Inclusive o céu lá atrás. E eu vou dando zoom e você percebe que não tem tanta perda. A foto realmente tem uma qualidade incrível em 64 megapixels. Mas acontece isso aqui que eu disse para vocês. O Super HDR dos 64 megapixels você não consegue controlar tanto igual com a câmera normal. Então quando eu tiro do modo 64 megapixels e clico para aplicar o HDR, olha como o céu ficou bem melhor. Na câmera padrão do Pocophone, mas sem ser em 64 megapixels. Só com o HDR I e A ligado. Minha escultura de papel da Pedrita. Olha aqui uma selfie contra a janela. Eu ainda estou bem assim na foto. Achei boa. A iluminação está excelente. Mas minha esposa que está um pouquinho mais escura já perde os detalhes na Pedrita também. Mas assim, até que não ficou tão ruim quanto eu esperava. Olha aí novamente. Em 64 megapixels, olha como o céu lá atrás estoura. Apesar que a Harley Quinn está bem bonita. O pelo da Pedrita também está bem certinho. Mas olha o céu lá atrás. Eu vou mudar agora para a foto normal sem ser em 64 megapixels. Com HDR I e A ligado. Está com a Poco ali embaixo. Você viu o cotidiano nele. Então o pelo não está com tanto contraste, não está com tanto HDR. Mas o céu lá atrás está bem mais acertado. E está bem bom ainda de detalhes na Harley Quinn, na coleirinha e tudo mais. Quando começa a ficar um pouco mais escuro aí as coisas complicam. Essa selfie aqui com o Pocophone F1 na mão. Um pouquinho mais escuro. Era umas 6 horas já. E ficou bem abaixo aí da selfie. Com iluminação perfeita e já não condiz com a faixa de preço. Está bem abaixo dos flagships que ele tenta matar. Essa foto aqui eu achei bem boa. Eu gosto muito de tirar fotos de flores. As fotos algumas estão na vertical. Porque é para postar no Instagram depois. O modo noturno dele eu achei bem competente. Olha a diferença do modo noturno para a foto sem o modo noturno. Ficou bem bom o céu. O verde também ficou bem escuro. A árvore ali também. Eu achei que ficou bem legal o modo noturno. E sem o modo noturno o verde ficou diferente. O céu também ficou um pouquinho diferente. Vou dar um spoiler agora aqui da selfie com a Gcam para vocês verem a noite como que ela fica. Muito acertada mesmo. Isso aqui é a Hipercam Cronos. Eu estava na praça com a Pedrita. Vou mostrar agora sem a Hipercam como que está bem pior. E vou mostrar dois stories. Achei stories dele muito bom. Por ser Xiaomi e pelo preço do celular. Se você não é inscrito já se inscreve aí. Deixa seu like e até o próximo vídeo. Valeu! Pai, esse parque hoje não tem um cachulhinho para eu brincar. Deixa eu brincar com o tronquinho então, né? Não tem cachulhinho para eu brincar. Eu brinco com o tronquinho. Fazer o que? É o que está tendo. Essa aqui, galera, é a câmera do Poco F2 Pro que eu fiz o vídeo à noite na Catedral de Maringá, né? Câmera selfie. O que vocês acham dessa qualidade aqui do stories? Vou postar um agora da Pedrita brincando, andando aqui, né? Na Catedral. E vocês me falam o que vocês acham da qualidade do Poco F2 Pro para stories aqui no Instagram. Eu achei bem bacana, assim. Por ser Xiaomi, está bacana.